Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre a nova lei de licitações públicas. É, vem aí um projeto de lei que muito provavelmente irá revogar o regime licitatório atual. Calma que ele ainda não foi aprovado, ele está nos finalmentes, muito provavelmente, eu apostaria que ele deverá passar ainda esse ano, então é uma novidade que logo, logo vai chegar, mas antes que você me pergunte, professor, eu já tenho que sair estudando esse projeto de lei? Eu já digo para vocês não. Não queime a largada, não tente, ah, eu vou me antecipar aos meus concorrentes e já saí estudando esse projeto. Não, não faça isso, vamos aguardar a sua aprovação, até porque até a aprovação talvez nós tenhamos algumas mudanças no projeto e além disso, provavelmente nós teremos um período de vacácio-leges, que é aquele período até o projeto efetivamente passar a produzir os seus efeitos jurídicos. Então, por isso que a gente tem que ter uma certa calma. Mesmo assim, como é um assunto que está muito relevante, muita gente está me perguntando, eu resolvi gravar esse vídeo. O que é, afinal de contas, isso que está acontecendo? Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1292 de 1995, que é o projeto que deverá instituir o novo regime de licitações públicas. Esse projeto revoga a lei 8666 de 1993, revoga a lei 10520 de 2002, que é a lei do pregão, e também revoga a lei do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Ele revoga esses três procedimentos e basicamente consolida os três em uma norma só. Além disso, a lei, além de revogar essas três leis, acaba com a tomada de preços e com o convite. Então, essas duas modalidades de licitação deixarão de existir nesse novo regime licitatório. Por outro lado, o projeto cria uma nova modalidade de licitação, chamada de diálogo competitivo. O diálogo competitivo vai ser um procedimento, uma modalidade de licitação para a contratação de produtos de inovação tecnológica. Nesse tipo de contratação, a administração pública selecionará previamente os licitantes por intermédio de um processo competitivo, e depois a administração vai efetivamente dialogar com esses licitantes para que você chegue a determinados entendimentos e estratégias de contratação, e após esse diálogo, os licitantes apresentarão a proposta final para a administração pública. Então, dessa forma, a partir de agora, nós teremos como modalidade licitatória a concorrência, porque a gente vai manter ela, o concurso e o leilão. Além disso, vamos pegar lá na Lei 10.520 o pregão e vamos trazer para essa nova lei de licitações. Então, também teremos o pregão e teremos o diálogo competitivo. Teremos, portanto, cinco modalidades de licitação. Outra novidade importante desse projeto de lei é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal, a ideia dele é dar maior transparência às contratações, ele vai reunir informações de contratações públicas de todos os entes da federação. Então, nós vamos ter informações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em um único portal, de tal forma que a população tenha acesso às informações e também os órgãos de controle tenham melhores condições de verificar os preços e as condições de contratações em toda a administração pública. Por fim, o último ponto que eu achei também bastante interessante trata da instituição do agente de licitação. O agente de licitação vai ser um servidor público do quadro permanente ou então um empregado público do quadro permanente da administração pública que será responsável por todas as etapas da licitação e da contratação pública. Isso é muito importante porque os órgãos de controle atualmente têm muita dificuldade em responsabilizar pessoas por atos ilícitos dentro das licitações públicas porque muitas vezes não se sabe quem elaborou o edital de licitação, por exemplo. A ideia é acabar com essas dificuldades e a partir do momento que você tem um responsável, você tem de quem cobrar e provavelmente com isso nós devemos ter procedimentos mais lícitos e com melhor qualidade. Vamos torcer para que isso efetivamente aconteça. É isso aí, pessoal. É uma nova norma, uma norma que vai ter as suas polêmicas como toda lei nova, mas que muito provavelmente vai modernizar os procedimentos de contratações na administração pública. Eu não sei qual é a sua opinião sobre esse projeto. Se você tiver alguma opinião, pode deixar aqui para a gente. Deixe a sua contribuição. Deixe o seu curtir se você gostou do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e estaremos aqui, né? Por enquanto não sai estudando esse projeto se você for concurseiro. mas assim que a gente tiver a efetiva aprovação desse projeto e ele se tornar uma lei, pode ter certeza que eu vou passar aqui no meu canal para trazer todos os comentários completos e pormenorizados dessa nova legislação. Rapaziada, muito obrigado e até a próxima.